E aí pessoal, beleza? E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. Eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. Eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. E aí, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. Música 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 É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pobre Dois moços de São Paulo tão aqui O Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês E o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder e de ficar no desfalque Cê trombou na final, um maloqueiro que nem o Clauque Música Nem diz falque, mano, eu vou te bater Tem uma coisa agora só pra te dizer Mano, agora, mano, eu mato no free Benzema, Vini Jr. Rodrigo, é Real Madrid Música Tudo bem, cê manda mão Cê pode ser Madrid, mas não reprita, cê não é Real Ei, faz uma reza Só bala de passado Mas a última que ganhou foi com César Foi com César Mas vocês desculpem As melhores batalhas aqui no canal Não se julgaria, rapaziada Se inscreva no canal e ative o sininho É nóis Não tá lembrado Se o Jaya não lembrou Eu te dou uma surra pra dormir Bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no mar de monstro Cê lembra o que aconteceu? Sou verdadeiro Uma no mar de monstro Outra no Rio de Janeiro 3, 2, 1 Pode ser no mar de monstro Mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk Jason não quis dar o leite Ele perdeu pro Romarinho Você pro Emerson Shake Não, não, não Eu tô no bang Hoje eu vou fazer É um shake com seu sangue Você é o Real Madrid Nós jogamos com o Barcelona Tá no ringue com o MC São Parcio, o resumo é lona Cê joga igual Barcelona, prece Se fuder, eu saí do time Eu sou o Messi E aí Meu mano Não vai dar pra você Real Madrid aqui Barcelona Vou te bater Obrigado a todos de coração Pelo apoio pelo Karim Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração mesmo Pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em nosso logo No HD Rapaziada E também na comunidade Do canal Sempre ele deixar O link de um vídeo novo Que ele soltar aqui no canal E aí E aí